Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje temos a alegria de receber Eduardo Guimarães Conosco E o assunto É bem relacionado a nós Religiosos O tema é religião Ou religiosidade Sim, porque é bem diferente Todos podemos ter Religião Religiosidade nem todos temos Não é Eduardo? Verdade Dona Lena Primeiramente obrigado Por me receber mais uma vez Na União E nessa oportunidade De desenvolver algumas ideias Com os nossos amigos Que nos assistem Como é que nasceu A ideia religiosa? É Interessante a distinção Que a senhora fez De religiosidade e religião É importante situar Para os nossos amigos Que nós damos o nome de religião A instituição Incide Uma ideia Do envolvimento De alguns De algumas pessoas Que seguem Alguns princípios Então nós diríamos Que a religião É uma instituição Da religiosidade Da religiosidade A religiosidade Seria o impulso Interior Da criatura Então realmente Enquanto religiosidade É uma coisa intrínseca Individual Religião É uma expressão Uma instituição Uma instituição Talvez aí Do pensamento religioso E a pergunta Que a senhora me fez Foi como Ou quando surgiu A religiosidade É muito interessante A questão Que a senhora levanta Porque Ao que parece Segundo os registros Fósseis A religiosidade Está presente No homem Desde milhares De anos atrás Há registros De manifestações Artísticas Por exemplo Em cavernas Pinturas Registros De alguns Credos De alguns Cultos Melhor dizendo Que se situavam A questão De 30, 40 50 mil Anos atrás Então esse impulso Religioso Está no homem Desde De muito Tempo atrás Não sabemos Exatamente Precisar Quando começou Mas em termos Antropológicos Já existe Há muito tempo Já começou Com o próprio Homem Já começou Com o próprio Homem Se nós formos Ao livro Dos espíritos Nas questões Primeiras Allan Kardec Pergunta E as entidades Respondem Dizendo que Esse impulso Da religião Esse impulso Do homem Para o sagrado Para o divino Para Deus Está No próprio espírito No seu processo De criação As religiões Têm algo Em comum E será possível Um dia Unificá-las Interessante Eu diria que O que a religião Tem em comum É a busca Pelo divino Pelo religioso De cada seguidor Então existe Uma unidade Um direcionamento Um anseio espiritual Tanto no hinduísta No budista No católico No protestante No espírita Então Isso Enquanto Busca pelo divino Pelo espiritual Isso está presente Em todos Que querem Que aceitam Um entendimento Da vida Segundo um ângulo Espiritual E Está presente Agora Daí Nós imaginarmos Que as religiões Enquanto credos Enquanto postulados Definidos Que eles haverão De se unificar Já Envolve Questões Mais profundas Porque Envolveria O fato De alguns Credos Abrirem mão De seus Preceitos Para aderir A outros E eu não Acho Pelo menos A curto E médio Prazo Que haja Na sociedade Uma maturidade Para que isso aconteça Sem dúvida Jesus tem algo A ver com as religiões Do planeta Sim Mas ainda me ocorre Uma questão Anterior E eu achei Achei muito interessante A pergunta Me permita Avançar um pouquinho Mais É porque tem havido Às vezes No nosso ambiente Espírito Inclusive Uma tendência Às unificações Aos cultos Em que as pessoas Fazem De tolerância Religiosa Que é importante Os cultos Ecumênicos Como que Imaginando Que todas Estão falando Na mesma língua Não Não é assim As religiões Ainda se diferenciam Pelas suas diferenças Pelos seus postulados Aí num dia desse Lendo um livro Interessante O O O escritor Dizia que O que acontece É que as pessoas Elas próprias Não conhecem Suas doutrinas Suas religiões Então elas Fazem uma Uma confusão E misturam Um credo Com outro credo Então ele dizia Ele ficando Que ouviu De uma companheira Católica Dizendo Olha eu sou Tão católica Tão católica Que eu acho Que na última Encarnação Eu fui freira Ora É uma confusão Geral Porque o catolicismo Não adere Não adota A reencarnação E ela se dizia Tão católica Tão católica Que ela achava Que na última Encarnação Isso mostra Que às vezes Isso é muito próprio Dos brasileiros É muito próprio Dos pessoas Que desconhecem Nós Do nosso Inclusive Do brasileiro Que desconhecem A sua própria religião Isso então acontece No nosso meio Achando que Estamos falando A mesma língua Não A religiosidade Sim Daí que Jesus De acordo com a sua Questão seguinte Sim Jesus Nós diríamos Que ele se faz Representar Através do cristianismo Que seria Aquela vertente religiosa Que foi iniciada A partir Da morte dele Pelos apóstolos Entre eles Paulo Talvez o principal E Jesus Aí Congregaria Seria o responsável O elemento Da religião Cristã Que hoje Ao que parece Reúne em torno De 2 bi 2 bilhões e meio De profitentes O número de religiões E de sacerdotes Não para de crescer O que isso tem que haver Com o estado moral Da humanidade Antigamente Os sacerdotes Eram menos E menos religião Hoje proliferam Você ouve Por exemplo Algumas religiões A pessoa era pintor De parede Hoje é pastor Outro era mecânico Virou um sacerdote Antigamente Parece que Para chegar a esse Dessa denominação Precisava conhecer bem Essa religião É isso Talvez me ocorreu aqui Quando a senhora Perguntou Um primeiro pensamento Que é de uma frase Do padre Antônio Vieira Em que ele dizia assim Ficar impressionado Como é que no passado Poucos convertiam tantos E hoje no presente Tantos convertem Tão poucos Muito boa Porque a pessoa Faz parte da religião Mas ela não tem Não faz Dentro da pessoa Exatamente Isso sugere De que quando a pessoa Assumia um sacerdócio De verdade De verdade Aquilo revelava Uma inclinação espiritual Uma adesão dela Irrestrita A princípios espirituais Hoje Infelizmente A religião Ela se confundiu Tanto com as coisas Do mundo Que as vezes O próprio sacerdote Ou o sacerdócio Ele acaba Se aproximando Muito dos interesses humanos E daí talvez A proliferação E a ausência Da espiritualidade Que se esperaria Daquele que defende Daquele que Costenta O título De sacerdote Agora não é estranho Que com tanta religião Dita Entre aspas Religiosidade E tantas religiões A humanidade Tem tanta violência Nos tempos atuais Interessante Quer dizer Será Estaria A religião Teria a religião Falhado Ou está falhando Na sua mensagem Trazer o ideal Divino Sobre a terra Será Será a religião Ela também Se deteriorado Se deturpado De tal forma Que ela Ao longo da história Tem sido Uma grande Incentivadora Da violência É Porque nós Estamos observando Muitos Infelizes Que proliferam No crime Também Se dizem Religiosos Evocam Santos Exatamente E essa Ausência De religiosidade Profunda E isso está Contaminando O ambiente Religioso A senhora A ver que Quando esses Materialistas Ou esses Ateus Eles fazem Críticas Ao ambiente Religioso Eles não Estão Desprovidos De verdade Eles não Estão Apelando Para irracionalidade Os dados Históricos A história Da religião Ao mesmo tempo Em que há Exemplos Magníficos De doação De grandes Almas Que se dedicaram Ao ambiente Religioso A religião Também Fomentou Muita Violência Muita Disputa Muita Ganância E Dessa forma Ela perde Seu sentido A sua função E perde Inclusive A sua autoridade Moral O preconceito E a intolerância Religiosa Vem se acervando Na sociedade O que está acontecendo O que está acontecendo Porque é tanta religião E a maioria A gente observa Uma falando mal da outra Eu acredito O que pensará o pai Não é eterno Boa Eu acredito Que a desavença Se dê A partir do momento Em que a religião Deixa de ser Mais importante Para a pessoa E ela quer fazer Que o outro Seja tão religiosa Quanto ela Na medida em que A religião Não basta Para a própria pessoa Ela adere A uma proposta Proselitista Então ela quer Aderir O outro Proselitista Vem da palavra Prosélitos O prosélito É aquela Atitude Em que A pessoa É exigida Da pessoa Que queira aderir Aos credos Do judaísmo Então existe Toda uma regra Toda uma questão De posturas Próprias Do judaísmo Em que a pessoa Para aderir Ao judaísmo Ela tem de respeitar Esses Esses Credos Essas atitudes Aí isso dá-se o nome De proselitismo E esse proselitismo Está funcionando Em todas as religiões Na medida em que Há uma tendência Uma ganância Uma ideia De aumento De rebanho Todos querem Aumentar Em quantidade Crescer Crescer E a gente fica pensando Que sim É importante Que a religião Se faça no mundo Que o ideal divino Se implante no mundo Mas não há força E não há Em nome De descaracterização O que a gente vê São as religiões E isso nós podemos dizer Até mesmo Dona Nena Me permita Dizer até mesmo No nosso ambiente espírita Em que há Às vezes Infiltração De ideias Estranhas Muito Heterodoxas Diríamos Que são absorvidas Pela casa espírita Pelos dirigentes Espíritas À guisa De manter O rebanho À guisa De aproximar Pessoas Para a casa espírita Querem números Querem números Querem números E até que ponto O número Representa a qualidade Em termos espirituais Nós aprendemos Que segundo Uma lei espiritual Quase sempre O que o mundo Aplaude Com efusão Com ênfase É contra os valores Espirituais Então até que ponto Nós queremos Ou seria desejável Nós aumentarmos Em quantidade Em detrimento Da qualidade E isso tem acontecido Nas religiões Que nós Espíritas Criticamos Me perdoe a crítica Mas eu percebo Isso também No nosso próprio movimento Vamos a um breve Intervalo E voltamos Em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas E outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações Espíritas do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da Estação Cé do metrô Voltamos Hoje com Eduardo Guimarães O espiritismo No seu aspecto Religioso Afasta intelectuais Ou interessados Em ciência Esta Não seria Eliticista Porque muitos Querem Que o espiritismo Seja ciência E não religião Outros dizem Que a ciência É outra coisa O espiritismo Não é religião Que fica o movimento É interessante Isso Isso envolveria Dona Lena Um programa Extenso Para a gente Digerir Com mais Clareza Essa questão Há uma tendência Assim E alguns Alguns movimentos Já se organizaram Na tentativa De desconectar A doutrina espírita Da religião Isso tem Uma certa Uma certa Fundamentação histórica No próprio pensamento Do codificador Quando considerando A época A cultura O contexto cultural Do século XIX Cumpria Kardec Mostrar que o espiritismo Trazia uma mensagem Diferente Das igrejas Ortodoxas Das igrejas Medievais Era importante Para o codificador Mostrar Que o espiritismo Trazia Uma proposta Nova De pensar Deus Pensar A espiritualidade Se separando Das ideias Antigas Medievais Da religiosidade Mas isso Não quer dizer Que o espiritismo Não adira Que ele não Contemple A religiosidade O codificador Vai inclusive dizer Que o espiritismo É o maior Colaborador Do cristianismo Na medida Em que o espiritismo Oferece as bases Lódicas Racionais Algumas científicas A favor da religião Então o espiritismo E religião Não se confundem Não se Não se Digladiam Não se Contrapõem O espiritismo Propõe sim Os três aspectos Plenamente conciliáveis Ciência Filosofia E religião Que motivo Levam as pessoas A procurar Uma religião Quais são Os motivos Mais frequentes Antes Dessa 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 Questão Eu gostaria Ainda de arrematar Usando um tempinho Da outra Pergunta Que é o fato De Os nossos Colaboradores Terem clareza De que Sim Quando nós Apelamos Demasiadamente Para o aspecto Filosófico Científico Às vezes Ocorre o risco Daquilo que o Chico Chamava com muita Clareza Com muita precisão Da elitização Do movimento Espírita Quando as pessoas Se atribuem Um saber Intelectual Científico Filosófico E acham Que não devam Mexer Com o ambiente Religioso Porque a religião Lembra Misticismo Atraso Apequenamento De ideias Mas não é A religião Tem a sua Importância A sua Grandeza E é Percebida E é sentida Pelos Intelectuais E por pessoas Simples Sem dúvida A religiosidade A busca Da religião Está exatamente Naquele Germe De que nos Fala o Codificador Nos primeiras Perguntas do Livro dos Espíritos Em que nós Já nascemos Com esse Senso divino Com essa Certeza De um ser Criador De um pai Criador Então a religião Acaba sendo O resultado Dessa busca Nossa pelo divino E isso está Conosco Praticamente Desde que fomos Criados Desde que saímos Das mãos Do Criador Mas sabe Eduardo O que às vezes A gente sente Que nos templos Religiosos Hoje Grandes templos Outras religiões E também Dentro da Casa Espírita Mais as criaturas Vão buscando Favores materiais Muito mais do que a religiosidade Muito mais do que a religiosidade Que seria o fundamento da casa Então nós vemos Que mesmo aqueles que tem necessidade Procuram várias religiões Em busca do material É interessante que a senhora traz questões tão profundas E o nosso tempo aqui de programa é tão exíguo Que acontece que a senhora acaba me instigando a responder E eu não consigo desenvolver Toda Com certa Mais com clareza A questão Essa questão que a senhora colocou É importantíssima Porque nós vemos Na casa espírita Exato A igreja não é diferente Exato As evangélicas Muito mais Porque prometem Eu faria um comentário ao contrário Eu diria que nós espíritas Temos criticado Templos E algumas denominações religiosas Que crescem Em poder de dinheiro Em penetração na sociedade Prometendo mundos e fundos Aqueles que seguem Começou a fazer parte da nossa sociedade O aluguel Ou a compra de grandes teatros Grandes cinemas Em que o religioso é chamado Para ali comparecer Para conseguir favores dos céus E a pessoa é concitada então A fazer doações Quanto mais vultosas Para demonstrar o seu amor A sua fidelidade a Deus Mas em verdade o que as pessoas estão procurando É a ascensão social Admite-se que todo mundo Do ponto de vista humano Que é ser alguém na vida E quando a pessoa vê as suas buscas masteriais frustradas Elas apelam para o transcendental Então a religião se torna um meio utilitarista Pragmático Acaba sendo um projeto de ganho material De projeção material Usando-se o divino É aquela velha mania Que já se estabeleceu entre nós A conhecida lei de Gerson É a lei de levar vantagem em tudo Inclusive no ambiente religioso Mas assim como a senhora lembrou Assim como no ambiente Fora do movimento espírita Em outros ambientes Isso acontece Infelizmente Nós temos tido notícias De que no nosso próprio movimento espírita Quantas barganhas Quantas adequações Quantas deturpações Não estão sendo feitas No espírito claro e lindo da doutrina Para um ganho material Para fazer crescer o movimento Para desenvolver A custa às vezes De perder o espírito da coisa Perder a nossa mensagem primeira Que é de espiritualização Da criatura E nós estamos chegando A nossa época de eleições E é muito comum As casas religiosas Serem visitadas por candidatos A busca de voto Natural Fazendo doações Fazendo Apregoando negócios Na casa espírita Às vezes a pessoa faz um donativo Para a casa Mas exige por exemplo Que o folder Do negócio dele Seja fixado No quadro de aviso Da casa Nós vemos tudo isso E isso Quer dizer Acabam sendo Os interesses humanos Se intrometendo Se imiscuindo Num ambiente Que deveria ser De pura religiosidade O que deve ser Um religioso Então Independente Da estrutura Do formato Da sua religião O religioso Por excelência Eu me valho aqui De uma resposta Muito interessante Dada pelo Dalai Lama O religioso A melhor religião É aquela que fizer Melhor o homem de bem Quer dizer Então o que é o religioso? O religioso É aquele que fizer O melhor de si E essa será A melhor religião Na medida em que a pessoa Expressar o melhor Dela própria Quando ela se assume religiosa Essa é a postura Do verdadeiro religioso Não é só no templo Não é só no centro Não é só no ambiente religioso É uma disposição dela Positiva Para com a vida O desenvolvimento científico E o consumismo Abstra para a religiosidade Infelizmente Ao que parece O consumismo Atual As próprias As próprias Descobertas científicas Têm feito rever Vários conceitos Vários princípios religiosos Mas isso se dá Assim Por um atraso Na sociedade humana Na medida em que ela Quer consumir O apego Às coisas materiais Sim Isso se explica Mas também O desvio E a falta De motivação Da religião É porque as religiões Também Elas são culpadas Por isso Na medida em que Elas se imiscuem Demais nas coisas humanas E geram Às pessoas Uma desconfiança Um descrédito Às vezes Declarar-se religioso Causa constrangimento Ou honra Como muitos imaginam Em alguns ambientes Mormente Num ambiente acadêmico Num ambiente científico Em algumas áreas Talvez mais A pessoa se dizer religiosa Ela é tida como Uma mente Apequenada Fanática Atrasada Acontece sim Mas isso de novo Se dá Por conta de A religião Ou as religiões De um modo geral Se postarem Dessa maneira Desrespeitosa Com elas próprias Então isso gera Na sociedade Desconfiança Gera Nas pessoas Toda essa resistência À mensagem religiosa Você tinha razão Há tantas perguntas A serem feitas Neste sentido Que nós vamos continuar Semana que vem Com o Eduardo Mais ou menos No mesmo foco Sabermos o que somos Quando dizemos Que somos religiosos E o que fazemos Por isso eu convido vocês A estarmos juntos Na próxima semana Se Deus quiser Se Deus quiser E aí